Nós estamos neste momento com um grupo bastante interessante aqui, são do município de Rodeio e a gente vai colher o depoimento deles sobre estes jogos. Eu começo aqui com o seu Virgílio. Seu Virgílio, qual é a sua impressão sobre estes jogos da terceira idade? Olha, esse jogo para nós é o mariqueza maior do mundo pela terceira idade. A coisa mais linda do mundo foi essa que o governo botou isso aí para nós. Olha o depoimento do seu Virgílio, que maravilha. Deixa eu ver o depoimento aqui, o seu nome. Eu sou a coordenadora, que eu cuido desse grupo. Esse grupo é maravilhoso. Tem outro pessoal jogando botia. Nós já vencemos as botias de manhã. O pessoal já venceu a canastra já duas vezes e estão pendentes um pouco com o dominó. Mas estamos aí, os jogos da terceira idade é uma maravilha, é uma confraternização. É o que é de melhor para o idoso aqui no estado de Santa Catarina. Muito bem, deixa eu ver outro depoimento aqui. O seu nome? Erwin Ostrowski. Sr. Mervino, o que o senhor entende destes jogos? São realmente importantes? São importantes para os idosos, são importantes porque aumentam os anos de autoestima de vida. Entende isso ali? A gente fica, deixa o estresse para trás e vai em frente. Isso é bom, é só isso. Maravilha. Deixa eu ver aqui o depoimento do seu? Genor Cipriano. Seu Genor, seu Genor. É vereador em rodeio? Seu Genor. Eu gostei deste jogo aqui, é a primeira vez que eu vou, mas eu gostei muito aqui em Timbal. Inclusive a boia que estava deliciosa. Genor Cipriano, nós ganhamos bem hoje, 2 a 0, eu e o Virgílio e gostei muito. São importantes os jogos, não é? Pela participação, o aspecto de confraternização, não é, seu? Bom, bom, bom mesmo. Tudo bom. Muito bem. Deixa eu ver aqui o seu Virgílio. Opa, eu comecei com o Virgílio, tem outro Virgílio aqui. E a sua opinião, seu Virgílio, sobre os jogos? Olha, isso aí foi que nem dá uma ingensão de ânimo para a terceira idade, né? Que a terceira idade não seria bem, dizer, a terceira idade seria a experiência de uma faculdade de vida, né? Então, é um remédio que traz para nós vivermos muito mais felizes e contentes e alegres e gostaríamos que isso continuasse. Que mensagem o senhor teria para as pessoas que, de repente, ainda não participam, se ficam mais retraídas em casa? Eu gostaria que essas pessoas se dirigissem ao grupo da localidade, né? E se inscrevessem e participassem. Isso seria que nem uma ingensão de remédio para viver melhor. Que bom. Deixa eu ver aqui o seu Melécio. Melécio, muito bem. A sua opinião sobre estes jogos? Muito bom. Estou achando uma coisa, um início bem bom. Se continuar assim, a gente vai longe, né? E a gente sempre, se participar, a gente sempre está vivo, né? No aspecto emocional, aquele entusiasmo, aquilo que realmente vocês sentem na expectativa de vir participar, ficam realmente esperando que chegue o dia, muito entusiasmados? Muito entusiasmados. E eu agradeço ao povo que está ajudando nós e continuar assim. Muito obrigado. Muito bom. Deixa eu ver aqui o seu Realdino. Seu Realdino, último da fila aqui. Seu Realdino, disputa canastra? Sim. E a sua opinião sobre os jogos de uma maneira geral? Acho que foi tudo na nota 10. Não podia ser melhor, não. Não podia ser de jeito nenhum, né? E a terceira idade está fazendo uma boa parte, pela minha opinião, né? E a terceira idade continua sempre, né? Isso que eu tenho para dizer. Esses são os primeiros jogos em nível estadual que o senhor participa? Não, já. Desde as primeiras? Não, nós fomos lá em Gravatal, ano retrasado, né? A terceira vez. A terceira vez. Depois foram em Barra Velha? Não, em Barra Velha não fomos. Não foram. E estão aqui hoje? Agora estamos aqui. Muito bom. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Muito obrigado.